Era uma escola muito largada, não tinha regras, não tinha nada. A estrutura da escola não era boa, o banheiro, a situação era precária. A violência aqui existia, alunos entravam e saíam. Era muita briga, tinha muita confusão, todo dia alguém machucava ou brigava, aí tinha que uma coordenadora separar. Todos tinham medo de aqui lecionar, até o diretor teve que a escola deixar. Então, num passado bem recente, há mais ou menos três anos, eu trabalhei aqui nessa escola. Os meninos não tinham essa questão de disciplina, eles não sabiam ouvir o comando. Mas um dia isso mudou, quando a Juliana, aqui nessa escola, chegou. A escola era muito largada, ela tinha cara de abandonada, né? Eu sabia do histórico dela, do que eu ia encontrar, mas quando eu cheguei e me deparei com a realidade, eu fiquei bem assustada mesmo. Era um cenário de muita briga, um cenário muito hostil, até com os profissionais. Então, assim, os profissionais eram ressabiados, estavam inseguros também. Queriam que, de algum jeito, a gente garantisse a integridade física deles. E os meninos não se respeitavam, brigavam o tempo inteiro, a comunidade cobrava o tempo inteiro. Então, assim, foi um choque quando eu cheguei. Sabe aquelas histórias que a gente só acredita quando ouve? Esta é uma delas. Ainda bem que tudo isso faz parte do passado. Bem-vindos à nova escola estadual de ensino fundamental e médio, Jones José do Nascimento, em Central Carapina, na Serra, periferia da Grande Vitória. Aqui bastou uma palavra para o abandono dar lugar à esperança. Oportunidade. Porque ensinar o conhecimento, trabalhar o cognitivo, acho que qualquer um trabalha. Mas trabalhar a questão da afetividade é algo que é característico dessa escola. Você se preocupar com o seu aluno, por que o aluno faltou, quais são as demandas desse aluno fora da escola. Então, assim, a gente se preocupa muito com o aluno dentro da escola e fora da escola. Os alunos logo sentiram a diferença. Agora a gente vê que a gente é valorizado. Agora o Jones é o novo Jones, não é mais Jones. Tem como você dialogar com a coordenação. Professores empenhados, explica bem a matéria. Também a vontade de vir para a escola hoje tem, porque sabe que vai vir aqui, vai encontrar. Todo mundo disposto a te ajudar, brigas não vê mais. E os resultados começaram a aparecer. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, medido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, saltou de 1,8 para 4,1. O que a gente fala, a gente não está inventando, não está floreando. A gente foi construindo junto. Porque agora a gente conseguiu que eles entendessem que esse espaço é nosso. Não é deles, não é meu, não é da Ju. Poderia ter sido qualquer pessoa ter vindo aqui e feito essa mudança. Mas graças a Deus fomos nós. Toda essa transformação aconteceu em pouco mais de um ano. E ela começou por aqui, pela quadra da escola. Como ela estava parada há seis anos, quando o Estado me deu a quadra, e foi uma solicitação conjunta mesmo, eles queriam, os meninos começaram a acreditar que era possível. Porque todo mundo prometia e a coisa não andava. Hoje a quadra é usada toda sexta-feira, de 15 em 15 dias. A gente tem um projeto de cesta cultural. É aberto para a família. Então as crianças apresentam, cantam musiquinha. Que pai não gosta de vir fotografar seu filho, ver o que ele está aprendendo na escola. Então assim, tem os interclasses, tem o recreio deles. A quadra é aberta para a comunidade. Então aos fins de semana e à noite, quem usa é a comunidade. Tem todo um termo, eles vêm, assinam, se responsabilizam. Mas são pessoas que não tinham uma área de lazer e que hoje usam e cuidam da quadra. Isso aqui é uma luta que a gente tinha, que a Juliana se empenhou. E hoje a gente pode usufruir dessa quadra que nos traz tanta importância, essa escola. Graças ao trabalho desenvolvido, hoje a escola é um exemplo e referência também. É a representante da região sudeste no prêmio Gestão Escolar 2017, concorrendo com outras quatro escolas do país. Um orgulho para o Espírito Santo. Aqui é um bairro, infelizmente, visto por muitos como um bairro periférico, violento. Eu acho que isso faz toda a diferença, enquanto professora, enquanto alguém que acredita que a educação é algo que pode transformar o ser humano. E para mostrar para a sociedade que aqui nós temos potencialidades. Então é isso, para mostrar para todo mundo que aqui eles são capazes. Então isso mostra que é possível transformar qualquer espaço. É possível com muito amor, muito trabalho, muita dedicação, muito tempo investido, porque a gente investe tempo, a nossa vida está aqui dentro. Mas é possível transformar. A gente pode ver que cada dia mais a escola está indo mais para frente, está pensando no futuro, no amanhã, no convívio entre os alunos. E dá uma felicidade enorme. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL